Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar de um livro e de um filme. Essa não é a primeira vez que eu faço isso aqui no canal. Tem um vídeo, vou deixar o link aqui. Eu falei sobre o livro O Nome da Rosa de Humberto Eco e sobre o filme O Nome da Rosa, que eu aproveitei para rever na época. Então, um grande livro e um grande filme que eu fiz meus comentários, especialmente sobre o livro, mas comentei algumas coisas sobre o filme. E é inevitável você falar de O Poderoso Chefão sem lembrar do filme, até porque boa parte do grande público sequer sabe que existe um livro. E o que acontece? Eu estava me preparando aqui, vendo o filme, e aí meu filho, André, aquele que fazia, nunca mais fez vídeo para o canal, ele não está assistindo o filme e tal. Eu disse, não, eu vou fazer o vídeo, vou fazer sobre o filme e o livro que eu estava lendo e tal. Eu disse, então seria porque você não cria uma nova sessão no canal? Será alguma coisa como no cinema e na estante? Eu achei uma sugestão legal. Não é um projeto, porque eu não vou me dedicar agora a ler só filmes que foram adaptados para o cinema, mas tem alguns filmes que eu gosto bastante e que resultaram em bons livros. Então, consideremos que esse seja o segundo livro, o segundo vídeo dessa série no cinema e na estante. Ele, André, meu filho, ele exigiu que eu desse o crédito a ele pela ideia e pelo título, então está aí. André, você que batizou essa sessão do canal. Apenas um aviso, não esperem de forma alguma que eu faça, sei lá, um vídeo sobre Crepúsculo, o filme, o livro, ou Jogos Vorazes. Não. Independentemente da qualidade literária, não são livros que me atraiam, eu não vou ler, como não vou fazer de Harry Potter. Então, é provável que apareça aqui o Exorcista, que meu irmão tem, e que eu vou assistir amanhã à noite no Cinemark. É provável que apareça, assim que eu conseguir comprar o livro, o Deixe-a-lhe Entrar, que o filme, pelo menos, é espetacular. Eu imagino que o livro esteja no mesmo nível, o Iluminados, que está aqui na minha estante, já esperando a vez de ser lido. Então, filmes assim que me agradam, que me atraiam, e cujos livros sejam igualmente bons. Ou, como no caso desse aqui, livros cujo filme, cuja versão, é superior ao próprio livro. Então, eu já começo dizendo isso, O Poderoso Chefão é um livro de Mário Puzo, escrito em 1969. Não sei se eu não estou lembrando, em 1969. Ele narra a história da família Corleone, uma família mais poderosa de Nova York, quiçá dos Estados Unidos, uma família mafiosa, da máfia siciliana. Eles estão bem estabelecidos, é uma família grande, uma família influente, que lida com azeite, é a cara honesta da riqueza deles, mas eles lidam principalmente com jogos. E com influência, o Dom Corleone, que é interpretado no cinema por Marlon Brando, ele tem uma rede de juízes, promotores, policiais, todos senadores, todos no bolso dele. E ele sabe lidar com isso, ele convive com uma certa tensão com as outras cinco famílias de Nova York, com as outras famílias do resto dos Estados Unidos. E nós acompanhamos basicamente dois anos na vida dessa família, pouco mais do que isso. Mas a história começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós estamos no casamento de Cone, Corleone, e já vemos, tem aquela famosa cena do Dom Corleone analisando o gato no filme, em que as pessoas vão lá pedir, um siciliano nunca nega nada que for pedir no dia do casamento da sua filha. E é isso, mas deixa eu esquecer um pouco do filme e falar do livro. Quem insistiu, esse livro não é meu, é do meu irmão Reinaldo. Ele insistiu para eu ler, ele disse, olha, você vai gostar, você gostou da série, As Crônicas de Gelo e Fogo. A narração, a forma como o livro é narrado, ele lembra em parte As Crônicas de Gelo e Fogo, porque ele pega, tem alguns capítulos, são oito livros aqui, são acho que 30 capítulos, 32 capítulos, e quase todos os capítulos começam com personagens diferentes. Claro que há alguns, às vezes há três capítulos seguidos, em que o centro é em um determinado personagem, mas boa parte deles, o primeiro capítulo mesmo começa, se você viu o filme, aquele sujeito que vai pedir vingança pela filha dele, que foi maltratado, tentaram estuprar a filha dele, acho que é Américo Bonacera, e o namorado e um amigo tentaram estuprar, como não conseguiam, bateram muito na filha, deixaram ela hospitalizada, e ele vai pedir justiça ao padrinho. Então no livro, o livro começa com o capítulo, o julgamento desses jovens, então você começa acompanhando o próprio Bonacera, a vergonha que ele sente, a raiva, Américo Bonacera. E aí contextualiza bem aquele pedido que vai ser feito lá na frente, no casamento. E aí você acompanha alguns outros, acho que são três pedidos ao todo, no casamento, que acontecem no livro, e ele faz um capítulo para cada um. E é bem interessante, não é um capítulo, no primeiro capítulo ele faz essas aberturas, começa a mostrar tudo isso para quê? Para começar a mostrar quem é Dom Corleone, que tipo de figura ele é, qual o tipo de influência que ele tem, quem é que ele controla, como é que ele se comporta. É um livro que eu li de maneira, assim, muito rapidamente, é um livro muito divertido, apesar de, assim, fazer pouco tempo que eu tinha revisto o Poderoso Chefão, nessa série de clássicos, o Cinemark, eu vi quando eles lançaram, sei lá, uns dois, três meses, eu imagino, talvez mais do que isso, acho que foi no final do ano passado. E depois que eu li o livro, eu ia lembrando e comparando, eu vi o filme ontem, terminei de ver hoje, justamente para fazer o vídeo aqui, lembrando, e é incrível, depois eu fui pesquisar, mas é incrível como o filme, ele é fiel ao livro. E aí eu fui ver que o roteiro do filme, o filme foi lançado em 1972, o livro em 69, então em três anos já tinha virado um filme, esse Mário Puzo, ele, não sei se ele vendeu, se ele teve participação, mas eu vi que o filme custou seis milhões e poucos dólares, e rendeu mais de duzentos milhões de dólares. Então se esse Mário Puzo, ele vendeu com parte na bilheteria, ele ficou muito rico. Mas ele foi logo para o cinema e o Mário Puzo escreveu o roteiro junto com o Fransfort Coppola. E, assim, até os diálogos, eles são muito parecidos, na verdade são iguais, são idênticos em muitas das partes do filme. O livro, ele tem muita ação, o que não tem no cinema, que tem muito no livro, é a parte do sexo, que no livro ele, acho que meio que para vender, ele exagera nessa parte, tem muitas cenas, muitas descrições gratuitas. E, claro, quando se trata de um livro, você tem mais espaço, você tem mais liberdade, ele trabalha diversas outras situações. A crítica que eu tenho em relação ao livro, eu creio... Eu tento imaginar o seguinte, se não existisse o filme, o que eu falaria sobre o livro? Ele continuaria a ser um livro muito bom, muito bom, muito divertido, mas que é fruto, digamos assim, da pena de alguém que não tem muito talento para contar a história. Ele tem uma grande história na mão, mas ele não é um escritor sutil, por exemplo. Aquela regra do diga ou mostre, não diga, ele não segue. Você vê o tempo todo ele explicando os pensamentos das pessoas, explicando o que se passa na cabeça, explicando... Sendo muito didático, muitas vezes, isso não chega a atrapalhar, porque realmente a história é muito boa, e o ritmo, isso é muito bom. O ritmo da narrativa talvez seja o ponto mais forte, em nenhum momento ela fica chata, fica amarrada, está sempre mudando de foco, e o resultado final é muito satisfatório. Mas, como eu falei, se eu não tivesse visto o filme, a crítica seria basicamente essa. Ele não é tão bom com as palavras, ele não é tão sutil, ele acaba dizendo muito, ele explica muito o pensamento dos personagens, e às vezes, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, isso seria necessário. Tendo visto o filme, o que é que eu tenho a dizer sobre o livro? A impressão que dá é que o livro foi escrito a partir do filme. A impressão que dá é que a obra-prima é o filme, e inspirado no filme, eles escreveram, e o escritor contratado, ele foi encomendado, olha, eu quero um livro com mais de 400 páginas, civile. Então, ele foi meio que enchendo a linguiça para completar a história. E não é porque eu forçando a mão, não. Há claramente isso, uma encheção da linguiça, que aí você vê como o roteiro do filme ficou muito melhor. E aí um exemplo para quem lê o livro, ou se você viu o filme, você deve lembrar do Johnny Fontaine, ele aparece muito pouco no filme, ele chega no casamento da filha do Dom Corleone, ele vai pedir aquele favor, ele quer estrelar um filme, e é graças a ele que o Dom Corleone, ele pronuncia pela primeira vez aquela frase, que é sua marca registrada, e que acaba se tornando também marca registrada do seu filho, Michael Corleone. Eu vou fazer uma proposta que ele não poderá recusar. Em relação a quê? Ao dono lá do estúdio, que tinha que colocar o Johnny Fontaine no papel principal do filme de guerra. E basicamente é isso, depois ele aparece no cassino, e só. No livro ele aparece muito, existe praticamente um núcleo, se a gente pode chamar assim, do Johnny Fontaine, só que é muito sem graça. Para mim, são os momentos mais... Se há alguns momentos sem graça no filme, no livro, são aqueles em que Johnny Fontaine está, ele tenta criar um drama em torno do Johnny Fontaine, porque ele abusou de bebida e tal, ele tem uma relação meio estranha com a mulher, ele é fraco, ao mesmo tempo ele tem esse problema, ele está enfrentando um problema com a voz, ele tenta ser fiel ao padrinho. Então tem todo um núcleo aí que... Assim, como fez bem para o filme, não ter se concentrado no Johnny Fontaine. E eu acho que uma revisão, uma boa revisão desse livro aqui, reduzi-lo ia pelo menos em 100 páginas, sem brincadeira. Tem partes que são desnecessárias, tem partes que são pouco importantes, mas tem partes que são simplesmente ridículas. como, por exemplo, há uma parte aqui em que uma ex-namorada, uma ex-amante de Sony, meio que o livro acompanha a trajetória dela, depois que... já ia dizer, dá um spoiler, né? Depois que determinado fato acontece, ela tem que terminar o seu romance com o Sony. O livro descreve, o autor descreve, uma cirurgia íntima pela qual ela passa com detalhes. E eu fico pensando, poxa, eu acho que esse autor, ele fez essa pesquisa com médicos de verdade, como é que poderia resolver tal problema, e ele não quis desperdiçar essa pesquisa dele. E aí ele descreve uma cirurgia íntima de um personagem que, se tivesse graus de importância, o grau de importância dela seria... sendo um maior e dez menor, ela seria nove. Então, há alguns momentos que poderiam mesmo ser cortados. Mas, eu reafirmo, pode parecer contraditório, mas o livro é muito bom, é muito divertido de ser lido. Se você quer ler um livro que vai fazer você vibrar e tal, e principalmente, se você gosta do filme, leia o livro, você não vai se arrepender. Como eu falei no começo, até porque o Mário Pulso foi o escritor, há muito... assim, são pouquíssimas as diferenças significativas entre o filme e o livro. Claro, há opções narrativas, porque o filme é uma mídia mais condensada, mas, assim, no geral, o filme é superior, por incrível que pareça, principalmente por conta do... do didatismo exagerado do livro, em alguns pontos. Mas aí teve uma cena, que foi a única cena que eu vendo assim, eu tentando associar com o livro, que eu lembrei, eu disse, poxa, aqui, o filme pisou na bola. É uma cena pequena, mas que, para mim, ele traia um pouco a característica do personagem. um esforço muito grande que o livro faz é para desenhar para a gente personagens reais e mostrar, por exemplo, como o Michael Corleone, ele estava destinado, ele era talhado a ser um capo, a ser um dom, a ser um padrinho. E aí, naquela cena-chave, que ele vai confrontar Soloso e o Makluski, que eu não vou dizer qual, mas que é a cena-chave na vida dele, ele está em um carro sendo conduzido por Soloso e Makluski para um determinado local. Ele imaginava que ia para o lugar X e o carro aparentemente está indo para o lugar Y, porque ele vê que está indo para New Jersey. Só que, assim, a placa já mostra que está indo para New Jersey. e o Michael pergunta ao Soloso estamos indo para New Jersey? E, assim, conhecendo o Michael do filme, você sabe que ele jamais trairia medo, insegurança, ele nunca pronunciaria essa frase. E, assim, foi um esforço que o filme fez para ser didático, para mostrar, peraí, então ele não está indo para o lugar onde ele deveria ir, mas isso se passou no livro, na cabeça de Michael, mas ele jamais trairia fraqueza. Ele ficou quieto no livro e, assim, conhecendo o personagem do livro, a gente sabe que aquele comportamento do filme é incondizente com a personalidade forte e segura do Michael. Um outro detalhe que é mudado no filme, e aí eu realmente não entendi porquê, talvez ficasse um pouco complicado explicar, mas, em um determinado momento, o Michael está na Itália e há um atentado contra a vida dele. Esse atentado, no livro, ele ocorre, isso não é um spoiler, porque eu não vou dar detalhes, ele ocorre depois de uma determinada reunião, no filme ele ocorre antes dessa reunião, e isso é significativo, porque, para o Dom Corleone, aquilo foi uma prova de que ele não estava seguro, digamos assim. Então, isso o filme muda. Para fechar, o meu comentário, é só uma alteração muito significativa, que é feita no filme, que é a cena final, o desfecho, o clímax do filme, que, para mim, é uma das montagens mais espetaculares que eu já vi no cinema, que é a cena do batizado, que corre paralela com outra cena lá, que se você quiser saber qual, leia o livro ou veja o filme. Mas, no livro, acontece primeiro o batizado e depois acontece toda a sequência lá. No filme, ficou muito, 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 muito bom, só quem viu o filme para saber, toda aquela sequência, o credo que o padre pede para o Michael Corleone responder, se ele renuncia a Satanás, mas aquilo, assim, essa cara de gênia do diretor, do roteirista, ficou muito bom. Então, é isso. Eu diria que o livro é um livro quatro estrelas, principalmente pelo fator diversão, e o livro, esse sim, é obra-prima, cinco estrelas, um dos melhores filmes que eu já vi, mas que isso não desencoraje você a ler o livro. Se você viu o filme, vá atrás do livro, sem medo, sabendo que você vai encontrar uma excelente história. E aí eu fiquei curioso até, eu vi que O Poderoso Chefão é seguido por mais, eu acho que, quatro outros livros que certamente não fizeram nem sombra do mesmo sucesso, e eu já ia esquecendo de comentar um detalhe sobre O Poderoso Chefão, tanto o livro quanto o filme. Que título horroroso. Claro, quando a gente ouve O Poderoso Chefão, a gente já lembra do clássico do cinema e tal, mas se você pensar, tentar esquecer que existe um livro, que existe um filme, só nessa frase, O Poderoso Chefão, é muito ridículo, é do mesmo nível de As Branquelas, ou de O Paizão. Primeiro que ninguém usa Chefão no dia a dia, e quando você pensa, O Poderoso Chefão, é coisa de livro, assim, de filme B, ou C, ou D, de filme muito ruim, o título original, você deve saber, é The Godfather, O Padrinho, e eu não sei se ficaria tão bom em português, eu sei que em Portugal, o título do livro e do filme é O Padrinho. A gente se acostumou com esse bendito título, mas eu não poderia deixar de falar isso. Que título horroroso é. O Poderoso Chefão que não faz jus ao livro muito bom e ao filme espetacular. É isso, se você discorda de alguma coisa, deixe seu comentário. Se você tem algo a acrescentar sobre o livro, sobre o filme, comente, curta, se inscreva no canal, deixe sua opinião aí que eu quero saber. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.